Rádio, obviamente, no carro. No carro eu venho sempre a ouvir rádio. Não tenho essa coisa de vir com o Spotify, com a minha playlist, com o outro jogo for, porque eu também acho que quando estamos no Spotify, estamos a ser influenciados e estamos a dar as músicas que eles querem, ou estamos a dar as músicas que nós estamos sempre a ouvir e, portanto, eu prefiro ouvir rádio porque ouço outras coisas. Ouço coisas novas, ouço notícias, ouço, pronto, coisas que o Spotify não me dá. Portanto, aí, claro, é muito rádio. E YouTube, quando não estou no carro.